Eu não falei tudo sobre o seu bastão. Ele é uma ponte entre suas duas naturezas, mas unindo ele com o poder dos dispositivos que você obteve com o Cerbero e com o Hecatonqueros, nós podemos acabar para sempre com o Ciclo de Atlântida. Eu não estava só despertando o meu sexto sentido. Eu liberei o poder para destruir toda a cidade. Em mãos erradas, o bastão teria poder para destruir tudo o que existe. É por isso que você, e só você, podia ser sua guardia. Você acha como se soubesse que acabaria assim? Estou cansado, assim como você. Esperei muitos ciclos para Atlântida receber seu juízo final. Só queria que tivesse chegado antes. Pense no sofrimento que teria sido evitado. Os humanos nesta cidade não merecem morrer. Quando fizermos isso, as cornetas vão gritar e os animais serão libertados. Humanos do Anel de Pôrimos saberão que devem correr para os barcos. Eu garanto, eles vão escapar. Se afundarmos a cidade comigo aqui, eu vou morrer também. Não, você é a guardiã do bastão. Ele vai protegê-la. Infelizmente, para você, esta não é a sua hora. Você mesmo disse, Juno e Aita nunca vão desistir. Eu já vi esses laboratórios e os experimentos deles. Só há um jeito de acabar com o sofrimento aqui. Destruir este lugar. Eu acho que sei onde devo ir. Non, não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.